Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma mini aula do grupo Renton Análises. Esta é a quinta mini aula do canal, sendo a segunda consecutiva do mês de junho. Quem está chegando agora, ou quem ainda não viu nenhuma mini aula, dá pausa nesse vídeo, vai lá na lista de reprodução, rapidinho, e ver as outras aulas. Lembrando que a gente já tem três assuntos estudados. Ataque 7 contra 6 e 6 contra 6, sem o goleiro, jogo passivo e campeonato português da primeira divisão na temporada 18-19. Então, lembrando, para quem está chegando agora, quem já é um pouco antigo já sabe disso, que aqui no canal o objetivo é abordar um pouco da teoria e da prática da nossa modalidade. A gente vai sempre fazendo essa relação. Ok? Tema de hoje, um tema bastante interessante, que ainda é pouco estudado e muito importante na nossa modalidade. O ataque a seguir a solicitação do time-out. Então, vamos falar um pouquinho sobre a situação no Campeonato Europeu 2020. Este trabalho teve como título o ataque a seguir ao time-out e eficácia e repercussão no resultado final no Campeonato Europeu Masculino 2020. Este trabalho foi realizado pelo professor Francisco Grande, por mim e pelo professor José Antônio Silva. Vamos apresentar como normalmente fazemos na aula. hoje não é um PowerPoint, é um PDF que foi o pôster apresentado no encontro de investigação jovem da Universidade do Porto. Para fazer uma breve contextualização da introdução, o time-out é um momento crucial e decisivo para os treinadores no alto rendimento e também na formação. No entanto, na literatura ainda temos poucos estudos que abordam esta temática importante. Então, é fundamental que a gente analise esse momento do jogo e entenda a sua eficácia e sua repercussão. O objetivo foi analisar e descrever comportamento ofensivo após o time-out, a sua eficácia neste momento do jogo e verificar se haviam diferenças estatisticamente significativas entre as equipas vitoriosas e derrotadas em alguns indicadores. A metodologia utilizada neste trabalho foi a amostra. Primeiro, foram 35 jogos do Campeonato Europeu 2020, sendo o primeiro jogo da fase de grupo entre as equipes que se classificaram para o Main Hound. Todos os jogos do Main Hound, as semifinais, quinta e sexta, terceira, quarta e final. No entanto, utilizamos apenas 32 jogos, porque três acabaram em quatro. Todas as fases da metodologia observacional foram cumpridas. Para a recolha dos dados, foi utilizado o instrumento de observação ad-hoc e foram considerados três ataques após a solicitação do time-out para verificarmos a frequência e a recetagem e utilizamos também o teste T de medidas independentes com P menor ou igual a 0,05. Vamos aos resultados, que é a parte interessante. Dos 32 jogos observados, foram solicitados 137 time-outs de 192 possíveis. 71,4%. 73 foram utilizados pelas equipes. As equipes vitoriosas solicitaram 73 time-outs, sendo 76%, e as equipes derrotadas solicitaram 64 time-outs nestes 32 jogos observados. A gente pode ver aqui no gráfico que cada equipe tinha 96 possíveis time-outs para solicitar. As equipes vitoriosas 73 e as derrotadas 64. A gente já verifica aqui que as equipes vitoriosas fizeram mais utilização do time-out neste campeonato. O time-out agora é de acordo com a relação numérica. 75,9% dos time-outs foram solicitados em igualdade numérica absoluta, 7 contra 7, que é a principal fase que ocorre no jogo. Vemos aqui que foram 100 time-outs solicitados, 51 pelas equipes vitoriosas, 49 pelas derrotadas. A outra situação verificada foi quando as equipes vitoriosas estavam com 6, 15 no total. Quando as equipes vitoriosas estavam com 6, também 15 no total. A gente vê aqui que as equipes vitoriosas param mais um pouquinho que as derrotadas quando estão com menos 1. Nas situações que as equipes solicitaram o time-out e verificou-se se naqueles 3 ataques venceram ou não um parcial, por exemplo, se ficou 0x0, 1x1, 2x2, as equipes vitoriosas, na solicitação do time-out, durante este momento, de 73 time-outs, venceram 38 parciais, perderam 12 e empataram 23. Ou seja, no momento que eles pedem time-out, pelo menos em 38 vezes, ganharam 1x0, 2x0, ou 3x0, ou 2x1, enfim, uma vitória pelo menos mínima de 1x0. Já as equipes derrotadas, quando solicitam o time-out, venceram apenas 12 vezes, perderam 29 e empataram 23 destes parciais. E a gente também já verifica uma situação interessante, que as equipes vitoriosas, nesse período, aproveitaram melhor e conseguiram uma vantagem no marcador, aumentando, ou até podendo empatar o jogo, ou até recuperar dependendo do momento. Aqui, nesta última tabela aqui, podemos verificar o teste T, onde a gente avaliou 5 indicadores, frequência de remate, frequência de faltas técnicas, eficácia de ataque, eficácia de remate e eficácia do goleiro. Verificou-se diferentes estatísticas significativas, em 3 destes indicadores, na eficácia do ataque, na eficácia do remate e na eficácia do goleiro. As equipes vitoriosas, quando comparadas com as derrotadas, na eficácia do ataque, tiveram uma média de 57,3, as derrotadas de 42, obtivemos essas diferenças estatisticamente significativas. A gente vê aqui uma diferença de aproximadamente 15% na média, na eficácia do ataque, é um valor bastante alto, é tanto que deu essa diferença estatisticamente significativa. seguir na eficácia do remate, 65,8% para as vitoriosas, 47,7, outra diferença também alta. E na eficácia do goleiro, 33,6 para as vitoriosas e 23,3 para as derrotadas. Aqui a gente pode fazer uma pequena reflexão, que as equipes vitoriosas, no ataque, constroem melhor, após o time alto, aproveitam melhor esse momento, acredito que conseguem absorver o que o treinador tem para passar e conseguem aproveitar e os indicadores mostram que utilizaram de uma maneira melhor do que as derrotadas. E outro indicador, agora com relação à defesa, que é a eficácia do goleiro, também melhorou após esse pedido e obteve também essas diferentes estatisticamente significativas. Para concluir, o presente estudo evidencia que as equipes vitoriosas solicitam mais os time outs quando comparado com as derrotadas, consequentemente tiram mais vantagem deste momento. As equipes vitoriosas acabam por ter o melhor ataque, melhor remate e eficácia do goleiro após o pedido de time out. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa mini aula, é um tema muito interessante, que ainda precisa ser bastante analisado, isto aqui é um pequeno estudo que traz alguns resultados interessantes. A gente vê a importância do time out, as equipes vitoriosas solicitam mais, tem melhor rendimento, então, a gente como treinador, a gente como investigador, tem que ter atenção nessa situação. Na prática, às vezes em um minuto, a gente tem que tentar passar a informação da melhor maneira possível para os nossos atletas, para eles conseguirem colocar em prática durante aquele momento, logo a seguir o time out. Espero que vocês tenham gostado, se você gostou, já deixe aqui o seu like, não se esquece de se inscrever no canal, é muito importante para a gente continuar divulgando a nossa modalidade, na teoria e na prática. Vou deixar aqui embaixo também o link para o material, para vocês acessarem, estudarem, a gente debater, lá no Telegram tem sempre o debate dos trabalhos, ok? Então, espero vocês na próxima quarta-feira com mais uma temática, ok? Um forte abraço e até a próxima!